Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do repórter NBR desta terça-feira. Uma ONU mais efetiva no combate a questões como guerra, terrorismo e intolerância. Esse foi um dos pontos destacados hoje pelo presidente Michel Temer no discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O presidente Temer também falou sobre a situação política do Brasil. Um mundo com problemas globais e que exige soluções coletivas. Este foi o tom do primeiro discurso do presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Michel Temer apontou os principais entraves para a paz mundial, as guerras, o terrorismo, o nacionalismo e a intolerância. E para enfrentar esta realidade, Michel Temer defendeu uma ONU efetiva. Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes, devem, quem sabe, projetar-se nos mercados de Cabu, nas ruas de Paris, nas ruínas de Alepo. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. A reforma do Conselho de Segurança da ONU, o fim da guerra da Síria e a criação de um Estado da Palestina também foram temas apontados pelo presidente, que mostrou preocupação com o arsenal nuclear e o recente teste feito pela Coreia do Norte. Já sobre as mudanças climáticas, Temer foi enfático ao dizer que não existe um plano B e que ações ambiciosas devem ser tomadas por todos os países. Passando para a realidade brasileira, o presidente Michel Temer disse que, no país, as liberdades individuais são respeitadas e valorizadas. Nosso olhar deve voltar-se também para as minorias e outros segmentos mais vulneráveis de nossa sociedade. É o que temos feito no Brasil, com programas de transferência de renda e de acesso à habitação e à educação, inclusive por meio de financiamento a estudantes de famílias pobres. Ou com a defesa da igualdade de gênero, prevista expressamente na nossa Constituição. O presidente Michel Temer também falou sobre o impeachment no Brasil. Disse que todo o processo foi conduzido por instituições independentes e que a democracia e a ordem constitucional foram respeitadas. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. Temer ainda apontou o caminho que o Brasil está seguindo. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir, o caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se e o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. Também em Nova Iorque, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, se encontrou com representantes dos BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Serra comentou que está sendo discutida a possibilidade de cooperação internacional na área de medicamentos para que mais pessoas no mundo tenham acesso a remédios. Essa ação com relação a medicamentos pode ter um impacto enorme no mundo. Enorme, imenso. Porque nós vivemos uma época em que se diz que há excesso de medicamentos, como por exemplo antibiótico, mas isso é para alguns setores da população mundial. Para os outros, o que há é falta. E essa ideia foi acolhida, tanto que vai fazer parte da declaração de hoje. E a nossa proposta é que, em Goa, possamos avançar nessa direção. Mas foi muito bem acolhida por todos. E a agenda do presidente Michel Temer em Nova Iorque continua nesta quarta-feira. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. O presidente Michel Temer entrega nesta quarta-feira ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a ratificação pelo Brasil do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O principal ponto do acordo é evitar que a temperatura da Terra aumente mais do que dois graus neste século. O objetivo é que o acordo entre em vigor a partir de 2020. O Brasil foi um dos primeiros países a apresentar metas, como por exemplo, reduzir em até 37% as emissões de gases poluentes na atmosfera até 2025 e em 43% até 2030, considerando os níveis de 2005. Para o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas entrar em vigor, é necessária a ratificação de pelo menos 55 países, que representam 55% das emissões de gases poluentes na atmosfera. Segundo o último balanço da ONU, até agora 27 países já ratificaram o acordo, o que corresponde a 40% das emissões de gases poluentes. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. Vamos falar agora de história e cultura. A décima primavera dos museus vai até domingo, dia 25. O tema deste ano é museus, memórias e economia da cultura. São mais de 750 instituições em todo o país, com oficinas, apresentações musicais, visitas guiadas, debates e muito mais. Em Brasília, por exemplo, dá para conhecer o Museu dos Correios e também o da República. É a primavera dos museus. O tema deste ano é museus, memórias e economia da cultura. 2016 marca a décima edição do evento, organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Só no estado de São Paulo, são 120 instituições participantes em 59 municípios. Na capital, dá para visitar o Museu da Lâmpada. No acervo, uma réplica do laboratório de Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente. Dá para conferir ainda a história desde a descoberta do fogo até a luz, que surge da alta tecnologia. E tem lâmpada de tudo quanto é jeito. Essa toca música. E esse outro conjunto muda de cor e intensidade. Tudo a partir dos comandos no tablet ou smartphone. O museu foi inaugurado em 2012 e a primavera é oportunidade para dar mais visibilidade ao trabalho de lugares como esse. É muito interessante a nossa participação nela. Por quê? Porque ela aumenta a visibilidade do Museu da Lâmpada, né? E também é uma época onde a gente consegue agregar atividades diferenciadas para o museu. Ao todo, serão mais de 2 mil eventos em 364 cidades do país. É possível conferir a programação completa no site que aparece aí no seu vídeo, guiadaprogramacal.museus.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, com a primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR. A TV do Governo Federal.